3 celular estou gravando Vê bem 3 celular estou gravando Ah velho, por que você está gravando aí? Não, estou gravando porque eu estou gravando Só porque eu estou gravando Estou gravando Estou gravando, caiu o troço aqui 3 celular estou gravando Ah meu velho, estou gravando Estou gravando 3 celular Mas por que o 3 celular? Ah velho, por que você pode falar assim? Ah velho Gente, o negócio é o seguinte É Eu convido os amigos Os colegas Para vir comer bife aqui em casa Bife de pobre Por que? Porque eu estou queimando lata Ah velho, mas que diferença tem bife de pobre Com rico Não, bife de pobre é pequenininho assim É orelha de gato Orelha de gato Já de rico é orelha de jegue Eu convido para comer orelha de gato Quer dizer, bife Eu estou passando um bife aqui Porque a minha esposa está Está viajando na rua É velho Três celular estou gravando Ah velho, mas que diferença tem bife de rico e de pobre Não, então eu te falei Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui está Aqui está a cozinha da mulher Ah meu velho A cozinha da mulher está aqui Ó Está vendo aqui? Aqui está o bife Estou passando um bife aqui na Na, 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 na Está vendo aqui? É o bife de, é orelha de jegue Claro, é Orelha de gato né rapaz Orelha de gato é pequena Por causa de que? Porque rico compra bastante Hoje né, compra o bife grandão né Faz bife pro grandão Como pobre vem numa Pobreza doida Tem que comer isso aqui Orelha de gato Já está quase na hora Ó velho Está quase na hora de comer Está quase na hora Ó Orelha de gato Claro aqui ó Está aqui ó Então Convido todos vocês para vir comer bife aqui em casa Que hoje tem que mandar lá Aí meu Deus Então tá Está aqui ó Queimando orelha de gato Então assim Essa aqui é o meu bife Né Meu bife Convido os amigos, os colegas para vir Vem cá que eu vou Hoje estou queimando lata Hoje resolvi que é malata Né Resolvi que é malata Vou mostrar para vocês Aqui ó Ó Aqui ó Feijãozinho Aqui ó Feijãozinho Arrozinho Tudo sem sal A pessoa fala Nego Você disse que faz comida sem sal Porque você tem dinheiro para comprar sal Realmente Se eu tenho dinheiro para comer o bife de gato Eu vou ter dinheiro para comer bife grande Nem comprar sal Aqui ó Aqui ó Aqui os gradientes Ah meu velho Gradiente azeitoninha Vinagrinha de maçã Com goi Então tá aqui gente Ó Então tá aqui Ah meu velho Tá aqui Tá Tá aqui Tá Tchau 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 Tchau